Vamos a Bahia agora, Salvador, o Ramon Ferraz já conosco pra falar de muita chuva, né? Porque não para de chover por aí, hein, Ramon? Muito bom dia a você. Bom dia, Joel. Laura, pra você que acompanha o Bora Brasil, realmente, neste ano, o volume de chuva esperado tá acima do esperado, na verdade, de acordo com os meteorologistas, tem mais chuva prevista para a Bahia nesse final de semana, principalmente no Recôncavo Baiano e no litoral norte da Bahia, que foi muito castigado nessa quinta-feira, a cidade de Conde, que fica perto da divisa com o Sergipe, lá um rio transbordou, ruas ficaram alagadas, também casas foram inundadas. A chuva castiga a Bahia desde o início de março e, de lá pra cá, nove cidades baianas já decretaram situação de emergência. Tem uma cidade, por exemplo, Cardeal da Silva, 800 pessoas estão desalojadas por causa da chuva, Joel. Olha, tem imagens aí, né, mostrando como aconteceu em Conde, o rio transbordou. Na BR-101 também, eu ouvi uma parte da pista cedeu por causa da chuva. Engenheiros apontam que se chover mais, pode ficar pior a situação e ter que interditar toda a via, que é bastante importante, que corta aqui o estado e aí vai ser necessário fazer um desvio, Joel. Então, situação bem crítica, o pessoal tem que ficar atento. Verdade, Ramon, muito obrigado, bom final de semana a você. Laura Ferreira, girando, algumas outras informações? Olha, Joel, é importante, a Caixa libera hoje novos lotes aí do... O auxílio emergencial, né, o auxílio emergencial de 600 reais... Na verdade, a segunda parcela, né, a primeira e a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais, o benefício será pago a quase 8 milhões de pessoas, Joel. E a receita também abre daqui a pouquinho, viu, às 9 da manhã, e aí a gente vai ter aí a restituição do primeiro lote também do imposto de renda. O pagamento está programado para sexta-feira da semana que vem. É bom ficar ligado. Vamos lá aqui na Band agora? Vamos lá conversar com o Lacombe, Natália Odalto, bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje o programa vai falar do poder da oração. Aqui com a gente no estúdio, Padre Antônio Maria, a cantora gospel Cassiane, o evangelizador espírita Marcelo Shoa, e por Skype vamos conversar com o monge Daniel Kalmanovitz. E a gente tem enquete nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E a pergunta de hoje é a seguinte, se você aí acredita no poder da oração? Eu sei que o Joel acredita muito, né, Laura? Eu acredito muito, com certeza. Eu também acredito no poder da oração e também acredito no poder da comida, gente. Hoje ela vai unir muitas famílias em casa no final de semana. A gente tem um pastelzinho de belê incrível. Vamos ensinar a fazer o recheio do zero. E a massa de esfirra, fazer a massa, rechear, levar ao forno. Então vamos passar aqui uma gastronomia muito boa hoje, viu? Está muito bom isso aí. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Bom programa, bom trabalho. Até segunda, gente. Olha o Gustavo aí, Laura Ferreira. Vamos encerrar com ele hoje? 10h15 hoje. 10h15 hoje, gente. Tchau. Tchau. Tchau.